Estamos aqui entrando na cidade de Coimbra, mostrando aqui a cidade para você. Passando aqui na estação, olha aí, está pintadinha, ó. Estação que eu vi era de Coimbra. Olha, a casa do estilo antigo. Legal, né? Beleza. Coimbra, estamos rodando aqui na cidade de Coimbra. Estamos indo em direção ao centro. Centro da cidade de Coimbra. Vamos lá, Dourado. Mostrar para a nossa audiência como está a cidade. Rodando aqui, vamos indo. Temos uma igreja bacana aqui de frente. Olha aqui, me parece uma praça também. É uma praça. Coimbra, no estado de Minas Gerais. Show! Que legal aqui a cidade de Coimbra. Olha lá. Bem no fundo da praça ali você tem essa visão incrível ali dessa obra de arte que é essa igreja. Vamos vendo aqui. Vamos tentar passar perto dela, mais de pertinho? Vamos ver se a gente consegue. Rodando aqui em Coimbra. Olha ali. Nossa, ela é linda demais, hein? Muito. E é grande. Olha, toda pintada, toda novinha. Linda, linda, linda igreja. Enorme, olha. Uhum. Com a porta aberta, olha. Linda. Igreja de Coimbra. Vamos mostrando aqui a cidade. Rodando na cidade de Coimbra. Estamos em Minas Gerais, região da Mata. Somos da Mata. E você vai vendo as ruas aqui na cidade. Escola. A cidade é Coimbra. Ela fica muito perto de... Pertinho de Viçosa. É muito perto, 20 quilômetros, acho que deu. É, deu 20 quilômetros. Aliás, isso aqui em Minas é muito legal, né? São muitas cidades pertinho uma da outra. Verdade. Muito bacana. Rodando aqui nas ruas de Coimbra. Vamos conhecendo. As ruas largas, boas. Olha as casas. Ótimo. Mais uma cidade muito bacana aqui de Minas Gerais. Que nós estamos conhecendo neste momento com você. Olha as casas. Essas aí são casas preservadas. É. Olha aqui lá de cá também, ó. Muito legal. Muito. Vamos vendo. Minas tem muito isso. Olha que bacana. Olha que linda essa. É. Mostrei. Estamos rodando nas ruas de Coimbra, Minas Gerais, Zona da Mata. Olha que cidade bacana. Vamos conhecendo aí, pessoal. Vamos conhecendo. Eu não conhecia bem, né? A gente já veio aqui, já mostrou, mas nunca mostra a cidade inteira. Então agora a gente está mostrando pontos diferentes. Olha aí, cidade de Coimbra. Aí vai vendo as ruas e bairros. Pessoal que mora aqui vai reconhecendo seus locais. Quem já morou vai recordando aí. Vamos rodando, pessoal. Vamos rodando. Olha como tem Coimbra para todo lado. Olha que beleza. Cidade grande mesmo, né? Uhum. Olha isso. E muito bonito, hein? Então, dando um contraste aqui na tela. Muito bonito com esse céu azul. Que céu bonito. Esse céu que nós estamos vivenciando hoje. Muito bacana aqui. Contraste dessas casas com esse céu. Coimbra, Minas Gerais, Zona da Mata. Estamos rodando com você. Vai vendo? Atualizando as imagens. Conhecendo com a gente. Se quiser, se quiser. Se quiser. Vamos vendo aqui. Vamos vendo com você. As ruas aqui de Coimbra. Olha que bacana. Uhum. Aqui as ruas são de paralelepípedos. São todas, né? Umas são as pautadas, mas algumas são paralelepípedos. Umas são as ruas.